Vai com o gancho mesmo. Segura aí, amigo. Vai dar tempo. Cara, eu acho que não vai dar tempo não, mano. Aí ferrou. Cara, eu vou tentar pegar esses caras no soco ainda. Ah, ele vai descer, não vai dar não. Vem cá, gordão. Vem cá, gordão. Caralho, o Gibraltar foi expulcado aqui, viu? O outro tá aqui embaixo. Deixa eu pegar uma arma aqui, senão eu tô... Puta merda, mas que arma perfeita que eu peguei, hein? Ele tá fora. Que arma horrível, hein? Isso aqui só pressa um tiro livre mesmo, hein? Porque olha... O negocinho pra ser ruim. Ah, só falta mais um agora. Opa. Fica, né? Não, fica não. Fica não. É outro esquadro isso aqui, velho. Não é aquele. Tamo com calma aí que eu não tinha visto, não. Ele vai entrar? Ele não vai entrar, não. Tá aqui no cantinho. Meu Deus do céu, velho. Essa arma é muito... Caramba, o time inteiro morreu já, velho. Morra, time. Caralho, tira. Botado do fake, o cara era a messa e ia jogar de boa aqui. Finalizar esse cara aqui, porque... Não, como ele finalizou, agora dá pra pegar as tags mais de boa, velho. Só que foda que não tem como... Ver se tem alguém em cima dos loot, velho. Esse negócio aí de não ter como diminuir a opacidade é muito ruim. Esse vídeo já tinha um loot melhor. Ô, caramba. Não. Como o cara tá lido, vai ver tranquilo aqui. Vem cá, não. Vem cá, não. Vem cá, não. Vem cá, não. Não, não, não. Não, 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 não. Tá de mim, doidão? Ô, se o meu time vai no soco com o cara, eles ganham, velho. E aí? Ô, mano, não morreu direto, não, velho. Ainda tem mais um. Ô, morreu direto. Quando mata alguém, não aparece dois? Negócio no killfeed? Deixa eu ver aqui. Não, mas eles não finalizaram, então. Ah, nem sei onde é que tá o loot. Tá aqui. É, morreu direto. Pô, pessoal, nem fiz introdução porque, enfim, eu sempre esqueço de gravar na hora certa. Mas, é isso. Puxei uma partidinha aí solo. Vamos ver se vai dar boa. Tô tentando pegar o predador de novo pra pegar uma posição boa agora no top 750. Que eu peguei no 300 e pouco, se eu não me engano. Queria, sei lá, tentar pegar um top 100, tá ligado? É difícil? É difícil, é difícil. Porque eu tenho que chegar no top 100 e é muito difícil solo, mano. Mas, vamos tentar, né? Nada é impossível. Caralho, meu time já foi, velho. Cara, isso daí é outro squad que chegou. Não é nem squad que tava aqui. E a Mangalore também, vai, velho. Impossível sair daí. Bom, é a Gibraltar. A Reps Sold. E o último, talvez, sei lá. Não dá pra ver. Enquanto a Mangalore tá indo ali, eu não consigo fazer o bagulho. Não dá pra ver. Normal do Akar, o cara já tira toda a vida, quase. Tô de boa. Tô bem de boa. Melhor jogar eu e o cara aqui e tentar só atirar as duas, porque os caras vão encamperar aquela tag ali no nível hard. Aliás, o maluco tá me cuidando muito, velho. Ficar aqui em cima ia ser, ia ser troll, velho. Olha, ele tá aqui perto. Caralho, velho. Vai ser foda a saída aqui, hein. Que é a única saída que tem o lado da Mangalore e o lado que a gente... Que a gente vem, velho. Mas isso aqui eu levo. Ah, levo não. Vamos agora, eu acho que eu dou fuga, velho. Caralho, mano. O cara chegou tão rápido ali. Ah, eu tenho certeza que tem alguém nos comentários que vai falar o porquê eu não peguei a tag do cara, velho. Porque eu não sei como, mas os caras dos comentários são um super meme, velho. Na real, velho. Fazer o pessoal ficar feliz hoje. Beleza que não subiu bem. Vai com o gancho mesmo. Segura aí, amigo. Vai dar tempo. Cara, eu acho que não vai dar tempo não, velho. Aí ferrou. Aí deu tempo, velho. Vambora. Agora é sair daqui que é o problema, velho. É, e tudo sob controle. É isso. Caralho, agora eu deixei uns caras aí nos comentários tudo de pipiu duro, velho. Porque olha... Ou os caras pra gostar que eu pegue tag nesse jogo, velho. Eu ainda vou fazer um vídeo, velho. Eu vou fazer um vídeo pegando e salvando o pessoal uma hora mais ou menos. Em seguida, tá ligado? Só pro pessoal ficar feliz. Porque é um pessoal que realmente talvez não saiba nem jogar esse jogo, tá ligado? Não tá no Messi nem no Predador. Porque no Predador eu tenho certeza que não tá. Porque é impossível o cara pensar que toda tag deve ser salva, velho. Que é definitivamente possível, tá ligado? Os caras tá marcando a tag ali. Se fosse o player que não tem noção do que fazer ali, o cara simplesmente ia morrer, tá ligado? Não tem como, velho. Esse jogo aqui não é um jogo que dê pra buscar tag facilmente. Ó, os caras até agora ainda não saem. Imagina durante tanto tempo que ia ficar na tag ali. Tem que saber diferenciar, tá ligado? A hora que dá pra pegar tag e a hora que não dá. Eu vou acabar fazendo até um vídeo explicando isso aí, velho. Dando dica. Porque olha, tem um pessoal que é meio leigo no assunto. Que é incrível, velho. Cara, acho que eu escolho não salvar as tags dos caras só porque, sei lá, eu sou ruim. Só que não, cara. Não tem como buscar tag. Os caras marcam pra caramba aqui. E principalmente no Mestre Predador aqui. O pessoal tá no Platino Diamante, tá ligado? Aí faz sentido eles pegarem a tag de todo mundo. Mas nesse ranking aqui não tem como não. É muitas vezes que eu jogo com aleatório aqui, tá ligado? E o aleatório simplesmente vai buscar a minha tag no meio de trocação dos caras, tá ligado? Os caras marcando a tag ele vai lá buscar. É basicamente assim que o pessoal joga. Exatamente assim. Só que o foda é que não tem como eu avisar, tá ligado? Que a maioria do pessoal que eu jogo aqui é grimo. Aí eu vou falar, não busca a minha tag. O cara só vai ser amigo ignorar e pegar. É fogo, velho. Mas eu vou fazer um vídeo. Fazer um vídeo aí explicando quando é a hora certa de pegar e quando não é. Porque, por exemplo, aquilo ali não era a hora certa de pegar. Não dava pra pegar nem ferrando, tá ligado? É porque eu tô de Pathfinder e sei lá, eu... Arrisquei minha partida pra pegar aquilo. Ah, e tem isso também. Arriscar a partida pra pegar uma tag não vale a pena, velho. Eu, por exemplo, vou perder ali quantos pontos. E lá ia ser mais pontos ainda, tá ligado? Então não compensa. Pra quem tá querendo pegar Predador e Mestre, não compensa, velho. Tem hora certa e tem hora errada de tá buscando a tag. Então, fazer um vídeo aí ensinando a galera. Porque, olha, os caras ainda estão meio leigos no jogo, velho. Season 2, quase Season 3. Os caras acham que tudo é impossível. Então vai ser maluco logo aqui. Assim, se vocês estão jogando em equipe e tá todo mundo ali em call, é possível pegar a tag. Até porque é necessário ter um time em call, tá ligado? Mas, por exemplo, esses caras aqui. Eu não tô me comunicando com eles, tá ligado? Tipo, nem sei se esse cara é brasileiro, se não é. Daí não vale a pena arriscar a minha partida inteira só pra tentar a possibilidade de pegar a tag deles. Tá ligado? Então tem que saber diferenciar aí, pessoal. Eu sei que a maioria do pessoal não precisa tá ouvindo isso daqui. Só que, sabe? Explicar um pouquinho pros leigos é importante, às vezes. Que é incrível. Na verdade, esse jogo aqui no Apex, eu já tô vendo que isso daqui é algo que eu vou ter que explicar. E basicamente, quase toda partida. Porque não buscar tag é algo que eu vou fazer muitas vezes, tá ligado? Muitas vezes mesmo. Porque eu não vou perder minha partida pra buscar a tag de alguém que eu sei que não vai me ajudar. Então vai acontecer bastante. Ó, o cara já morreu. Então eu sei que isso daí eu vou ter que explicar muitas vezes, velho. Isso que é o foda de jogar em equipe, tá ligado? Se eu jogasse solo aqui, eu não teria esse problema. É foda, é foda. Mas dá nada, velho. Explicar muitas vezes aí, eu já tô até acostumado. Cara, dropou um cara ali em cima? Ah, pelo menos esse aqui tá junto com o meu. Agora o Gibraltar não tem como pegar nem ferrando, velho. Uns 200 e poucos metros. Puta, velho. Pior que ele me viu primeiro. Hum, vai cair um drop ali. Vou campanar esse drop aí, velho. Eu tô bem em balde loot. Aí é fogo. Tem que ter time pra caramba ali, velho. Vou tentar não me arriscar agora. Se der, eu pego depois. Putz, mas aí é fogo, hein? Tanta coisa boa pra mim, vem Eva, velho. Pô, aquele loot eu ia salvar. É, os caras já vão me encher meu saco aqui, velho. Pô, salvou nada, hein? Pô, mano, tem gente de tudo que é canto, velho. Tem gente lá embaixo, tem gente aqui em cima, tem gente do outro lado. É reunião? Ah, tá bom, velho. Vamos tentar buscar ali. Eu já garantei ele também. E aí, dá não. Essa aí é a hora que não dá, pessoal. Eu não vou ultrapassar em cima do cara pra tentar pegar, velho. Ainda mais o cara que tá vendo... O sangue nos olhos aqui, velho. Pequenos momentos de mente pensante pra saber o que fazer. Ai, que maluco chato, velho. Mano, também nem é um maluco. Eu tô 140 de ping, velho. Caramba, tem muito time aqui, velho. Ó. Mas dá pra pegar o cara do mesmo jeito, velho. Ele subiu. Ai, ai, ai. Aí. Pega essa mira. Tô passando mal com essa 1x aqui. É isso, velho. É melhor sempre fazer isso, pessoal. Garante uma partida boa. Porque, por exemplo, se eu ruchasse ali, ia ter a possibilidade de perder a partida, tá ligado? Eu e os caras iam perder ponto. Agora, se eu ganho essa partida aqui, a gente... Todo mundo ganha ponto, tá ligado? Todo mundo fica feliz. Tem uns caras ali, velho. Aqui também. Se alguém probiar aqui, eu mato, velho. Eu acho que não há uma possibilidade. Ah, eu vou pegar o bobeira. Eu acho que é um problema. Ah. Ah. Não, não tô gostando disso não, velho. Tem muito time na minha volta. Esses aqui vão subir, se a tirolesa vai e dá ruim. Ih, tem um cara ali, velho. Hum, ele vai trocar com aqueles caras lá embaixo. Ah, não, não beijo time, velho. Mano, os dois malucos desceram embaixo naquela hora e esse aí fica aí em cima, velho. Gostei. Esse maluco vão continuar atirando em mim e não vai me matar de jeito nenhum, velho. O pior é que eles vão acabar se ferrando, velho, porque essa sempre tá fechando aí. Enquanto eles ficam atirando e ficam tomando dano do gás depois. Ou já tá até morrendo de gente pro gás. Ô, louco. Aí, belezinha, velho. Vamos descansar um pouquinho aqui e deixar os caras lá. Eu tô na safe ainda, velho. Pô, vai dar bom, velho. Os caras vão chegar aqui e... Vou conseguir fazer uma brincadeira legal. Acontou até um eliminated aqui. Não vi se ia aumentar o kill. Ih, tem um cara ali, velho. Olha ele. Ele vai passar que ele vai tomar. Um morto. Caralho, que lugar traz seu erro, velho. Eu queria voltar, velho. Vou pegar o loot dele, porque eu tô com um bagulho de gás aqui. Isso daqui acaba durando bastante tempo, então... GG. Caralho, maluco. Ele tava com um lootzinho. Tirei um bluz aqui. Deixa eu presenteir pra ele aqui. Pra não ficar sozinho. Cara, pior que agora é só eu e... Vamos dar calma, porque... É eu e eles, mas... 3v1 é... Perigoso. Cara, eu ainda tô achando que é eu e a luba. Porque se fosse um v3, o outro tinha aparecido. Só esses dois malucos aí mesmo. Ai, ela vazou. Legal, velho. Eu acho que ela tá com medo também que... Seja mais pessoa aqui. Deixa eu meter isso aqui pra... Pra dar uma fuga depois. Ó. Bom, vocês viram, pessoal. Provavelmente eu vou acabar ganhando esse confronto aí, porque o 1v1 é... É bem de boa. Mas vocês viram. Eu acabo ganhando uma partida, ponto pra mim, ponto pros caras. E todo mundo fica feliz, sem... Desperdiçar a partida lá no início. O que é causar menos pontos. Ele não vai roxar não, mano. Como ele não vai roxar, eu vou acabar matando ele assim. Vejam e aprendam. Aí, Didi, vamos embora. Vamos embora. E aí, vamos embora. E aí, vamos embora.